E pra você aí de casa, muito boa tarde. Está no nosso tamba, o esporte. E a bola rolou pelo Campeonato Paraibano, né? Cinco jogos movimentaram essa primeira rodada do estadual. No estádio Almeidão, aqui na capital, o Belo recebeu o Perelima. E a gente vai conferir como é que foi essa partida. Antes da bola rolar, no Almeidão, os times do Botafogo e Perelima entraram em campo com faixas alusivas. A campanha Laço Branco, homens unidos pelo fim da violência contra a mulher. Pouco tempo depois, a partida de estreia do Campeonato Paraibano começou. E já no primeiro minuto, uma falta cobrada por Fábio Alves leva a susto ao goleiro Pantera. O Belo começa o jogo ofensivo e logo aos nove minutos de partida, Clayton fica cara a cara com o goleiro do Perelima numa falha da zaga. Ele não desperdiça o chute e vai direto para o fundo da rede. Botafogo 1, Perelima 0. Aos 36 minutos, o time do Belo erra o passe. Marcelinho Paraíba aproveita a chance e cruza para Tibério, que dentro da área marca o primeiro gol do Perelima, empatando a partida no Almeidão. Falta para o Botafogo, Marcos Aurélio cobra, mas o goleiro Pantera, atento, espalma a bola e o primeiro tempo termina. Aos sete minutos, no contra-ataque, Marcos Aurélio ajeita de cabeça para Clayton, de perna direita, marcar o segundo gol dele no jogo. Botafogo 2, Perelima 1. Após a cobrança de escanteio de Marcos Aurélio, Nando alcança de cabeça a bola, cruzada, e marca o terceiro gol do time pessoense na partida. Aos 35 minutos, a bola sobra para Rafael Ibiapino, que chuta e marca o quarto gol do time. Botafogo 4, Perelima 1, encerrando a goleada na estreia da competição. É, vocês viram aí, né? O Botafogo da Paraíba estreando no Campeonato Paraibano e com o pé direito. Só que não tem moleza para o Belo, não. Hoje à tarde, a equipe da Estrela Vermelha já se reapresenta para encarar o Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Poliana Sorrentino traz os detalhes do Botafogo, lá direto da Maravilha do Contorno. Muito boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde a todos que acompanham o programa Tambaú Esporte. Depois da grande vitória no último sábado, durante a estreia no Campeonato Paraibano, onde o time do Belo venceu o time do Perelima por 4 a 1. Agora, o Botafogo da Paraíba se prepara para a grande estreia na Copa do Nordeste. A partida vai acontecer amanhã, também no estádio Almeidão, às 9h30 da noite, contra o time do Santa Cruz. Apesar de já ser a 15ª participação do Botafogo da Paraíba na competição, ele nunca levantou a taça de campeão do Nordeste. O técnico Evaristo Pisa, entre outros jogadores, vai estar contando com o Donato, também com o Ilhan Goiano, o Saulo, Marcos Aurélio e também com o Nando. Poliana Sorrentino para o programa Tambaú Esporte. Obrigada, Poliana. E voltando a falar de campeonato,